Fala meus amantes apaixonados de criptomoedas, aqui quem tá trazendo mais um vídeo pra vocês é o Romaro Eu venho trazendo o vídeo da nossa querida metaverso Rádio Caca, isso mesmo pessoal Rádio Caca Tá sofrendo com a queda do Bitcoin, caindo 2% no dia de hoje, o investidor tá empavoroso na cadeira O valor de mercado de 166 milhões de dólares, 12 milhões nas últimas 24 horas, 16% de movimentação supply continua o mesmo Pra quem não conhece, esse é o canal Romaro Criptomoedas, aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo Inscreva-se no canal, seu vídeo é muito importante para o crescimento do meu canal E lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compras ou de venda A Rádio Caca sofreu uma atualização no seu site, bem-vindo a Hack Home of States of Mars 3D Metaverse Popular Blockchain, Metamon, World, NFT Marketplace e muito mais Aqui fala sobre o SM Metaverse, tá muito bonito até essa foto Explorando o mundo de Metamon, mais de 500 mil Metamons únicos, tá pessoal? O mercado de NFT fala um pouquinho sobre a Raka, foi lançado em maio de 2021 Ela que é um bebezinho ainda, tem um ano apenas, tá? Tem aqui um pouco sobre as notícias da Rádio Caca, Metaverse, São Montepê Segundo o Freixo Montana, cantor de celebridade, foi 12 de maio esse evento, tá? Sebastian Bueno, se junta a equipe Rádio Caca, Metaverse Nós temos aqui o Metaverse em 2D A única criptomoeda que tem o Metaverse em 3D e o Metaverse em 2D Aqui são os novos parceiros, TimeMatch, Protocol Labs, OKEx Entre outros milhares de parceiros, tá pessoal? A equipe Rádio Caca vem crescendo bastante ao longo do tempo O que eu acho isso maravilhoso A equipe Metamon também, tá? Aqui nós temos um pouco de Estados Unidos de Marte, tá? Que é o Metaverse baseado em Marte Nada a ver com o Elon Musk, isso aí Né? Elon Musk não tem o dedo aí A gente ainda tem nesse projeto, desenhando todo esse projeto A neta do Harry Buffett, que é um artista de mão cheia Veja que a própria Rádio Caca já vem mudando bastante, tá? Já tá com a roupagem nova, várias capas novas E tá mudando mais rápido do que o normal E não era assim que demorava muito a atualização Agora o site tá em constante atualização Por que será, né? Aqui mais um medalhista olímpico, Jones Ludwig Junta-se a equipe Rádio Caca para fazer alguma coisa no Metaverse Mas eu queria me atentar a essa notícia aqui, pessoal Metamon continua sua posição como um dos maiores jogos GameFi Tá com 31.978 jogadores ativos 1.46 bilhões de batalhas cumulativas E 510 personagens de jogo Binance Smart Channel E aí, pessoal, tá muito louco O Metamon tá indo de vento em polpa, tá? O jogo, pelo menos o jogo da Rádio Caca tá indo de vento em polpa O projeto continua indo de vento em polpa Metaverse, com tudo acontecendo Mas graficamente falando A Rádio Caca não consegue se desenvolver, tá? Tá aqui numa queda brutal Deixa eu botar a Rádio Caca aqui, pessoal Bugou Bugued E a Rádio Caca tá aqui, pessoal Nessa queda aqui, ó Agora foi Foi nada Foi? Deixa eu ver Não, tá bugando, pessoal Só um instante Esse aqui é o nosso gráfico da Rádio Caca Que tá sofrendo, tá, pessoal Não consegue se desenvolver Enquanto o Bitcoin não descola dos 30 mil dólares Esse aqui é o suportezão Né? Que é o 32 lá Que eu já tinha marcado pra vocês E a Rádio Caca se encontra Entre O 65 E o preço que tá agora 54, tá? Aguardando Todos nós Aguardando Uma reversão de tendência Que não acontece Já no diário, pessoal A gente pode ver o início De uma consolidação Porém Talvez Contudo Todavia A gente veja Um teste Desses 37 aí Tá? É o que o gráfico Tá se direcionando Pra quem gosta Desse tipo de ativo Ó Estocático Se cruzou pra baixo As médias estão cruzadas Pra baixo O MACD Começa a diminuir Seu histograma, tá? Começa a empatar O que é muito Ruim Para a criptomoeda, tá? Podemos ver sim Um teste Desse 37 Para os próximos dias A não ser que o Bitcoin Reverda a sua tendência E jogue todas as criptomoedas Para o ó Então o que eu quero Falar pra vocês É que possivelmente Para os próximos dias A gente veja A Rádio Caca Dentro Desse range Aqui Dentro Dessa consolidação Aqui, tá? Que é o que tá acontecendo Aqui, tá? Nós temos um alvo Vou marcar aqui Só um instante, pessoal Nós temos aqui Esse topinho aqui Com esse fundinho aqui, ó E aí A Rádio Caca Vai ficar brigando Aí dentro Até tomar a sua decisão, tá? Então para o cara Que é ansioso O cara que não tá acostumado Com o mercado de criptomoedas O cara que tá com medo Pessoal A Rádio Caca Pode cair até o 37 Se perdeu 37 Pode cair até mais Então para você Que é conservador Espera o Bitcoin Tomar uma decisão Espera a Rádio Caca Tomar a sua decisão Se ela vai continuar Sua tendência de baixo Ou se ela vai reverter Pra alta Caso isso não aconteça Se o Bitcoin exploda Para alta Ela vai acompanhar junto Caso o Bitcoin Caia Derreta Ela vai derreter junto Então Muito cuidado Eu como investidor Estou em um momento De espera Agora Eu vou esperar Uma decisão Do Bitcoin, tá? Para ver O que eu vou fazer Se eu vou fazer aportes Nessa região de preço Ou se eu vou fazer aportes Em uma região maior De preço Então O que eu estou querendo Passar para vocês Que é muito cuidado Não tem direção Preço Um tendo positivo Um tendo negativo Um tendo positivo Um tendo positivo Um tendo negativo Um tendo positivo Um tendo negativo Não tem direção De preço Pode ir para qualquer lugar Tá? Então Para você que gosta Das minhas análises Esse é o range Que a Rádio Caca Pode ser encontrada Pode ir para qualquer lado Então Muito cuidado Vamos esperar O Bitcoin Tomar a sua decisão Para a gente poder tomar a nossa Baseado No que o Bitcoin Está fazendo E não Numa mera especulação De mercado Essa foi minha análise Da Rádio Caca Bem pé no chão Bem tranquilo Bem Tranquilo Tá pessoal Vamos devagar Agora Vamos esperar O mercado Se mover Para a gente poder Fazer nossas apostas Tá? Eu sou o Raul Maro Aproveita Deixa seu like Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Seu like é muito importante Para o crescimento Do meu canal E lembre-se Não dou Recomendação de compra Nem de venda Fui galerinha Aquele abraço Fui galerinha